Pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de agradecer o grande carinho de vocês para comigo. Alguns dias atrás, os inscritos do canal me pediram para sortear uns bonés personalizados para os seguidores. Resolvi atender a esses pedidos, mas a minha única exigência aos criadores dos bonés foi que tinha que ser um boné de extrema qualidade e que eu tivesse orgulho de usar. Então, se é para presentear alguém, que seja um presente que tenha valor para mim. Então é o seguinte, teremos 3 vídeos por semana, toda segunda, quarta e sexta às 19h, ou seja, 7h da noite. E nesses vídeos estarei divulgando o ganhador, a sua cidade e região. Então vou sortear entre aqueles inscritos do canal que curtirem e comentarem em cada vídeo. Pode ser um comentário solicitando um vídeo, pode ser um comentário elogiando, até mesmo uma crítica. A sua opinião é muito importante para mim. Em todo vídeo terá um ganhador, sorteado entre os comentários. Então amigos, vamos ao assunto de hoje. Pessoal, então vamos ao sorteio do vídeo dia 30 de novembro. Ou seja, o vídeo de segunda a gente sorteia na próxima segunda. O vídeo da quarta na outra quarta e o vídeo da sexta na outra sexta. Então toda semana nós temos sorteio, segunda, quarta e sexta. Então muito obrigado ao pessoal, foram mais de 1.200 comentários e nós vamos sortear aqui agora. Pessoal, boa sorte. Então está aí, está rodando, está rodando. Parabéns ao amigo Leandro Augusto, Monte Alegre, Paraná. Parabéns Leandro. Mande os seus dados, contato, nós vamos enviar gratuitamente esse boné para você. Beleza? Olá amigos, pessoal. Hoje nós vamos falar de aproveitamento dos dejetos dos bovinhos. Quão é importante você ficar atento e você aproveitar os dejetos deles. Ou seja, aproveitar o cocô e o xixi do gato. Isso é muito importante. Hoje nós vamos ali dar um passeio no projetinho 1,5 hectare. Onde nós vinham passando com 30 garrotes. Na realidade de hoje eu coloquei mais 5 garrotinhos lá para ajudar no consumo do capim. Eu pensei que estava tudo beleza, pessoal. Mas o capim já está respondendo de uma forma muito positiva. E isso é muito bom. Então vamos lá e nós vamos estar conversando da importância de você aproveitar os dejetos bovinhos. Aqui nesse local que eu estou aqui, pessoal, aqui é a área de descanso do projetinho de 1,5 hectare. O que é essa área de descanso? A área de descanso nada mais é onde o gado vem, toma uma água, come o sal. Vem descansar, muitas vezes vem para cá ruminar. Então os dejetos dos bovinhos, pessoal, ficam em dois locais. Um, distribuído nos piquetes, como nós vamos estar vendo lá que é muito bacana. E dois, na área de descanso. Onde o que nós fazemos aqui? Nós recolhemos esse esterco, fica na área de descanso. E nós voltamos com ele lá para o páscoa. O que é muito importante, pessoal, para estar melhorando a parte orgânica do solo. E isso faz com que a gente economize ela com adubo e aumente cada dia mais a produtividade. Então aproveitar o esterco é muito bom. Vamos lá para o piquete, pessoal? E eu quero continuar com esse assunto com vocês lá. E nós vamos aproveitar e trocar de piquete o gado, tá ok? Para vocês verem como que estava o antes. Agora nós já vamos colocar eles em um novo piquete. E aí, pessoal. Bora, Massi. Bora. Aqui, pessoal. Coisa boa, ó. Bora ali. Vamos lá para o pasto. Vamos lá, pessoal. Pessoal. Muitos pecuaristas, muitas das vezes, não dão valor nas fezes, ou seja, no esterco que é produzido pelos animais. É muito comum a gente ver muitos pecuaristas deixarem isso perder. E das grandes vantagens do pastejo rotacionado, que é muito bom. Por que, pessoal? Porque as fezes e as urinas dos animais, elas ficam mais distribuídas nos piquetes. Quando você trabalha com área mais extensiva, o que acontece? Muitas vezes você tem um pasto muito grande e as áreas melhores, mais produtivas, muitas das vezes, fica lá perto do coxo de sal, perto da água, onde o gado vai ali. Muitas vezes beber a água, comer o sal e eles acabam fazendo o cocô ali. Então, as fezes ficam mais resumidas ali. E no pastejo rotacionado, como todo dia, praticamente todo dia eles estão nos piquetes e os piquetes são menores, o que acontece? Eles acabam depositando as fezes por igual. Então, hoje eles depositam em um piquete, amanhã em outro piquete. E isso faz com que a produtividade fique uma terra mais homogênea. E isso é muito importante. Enquanto que no sistema extensivo, que muitas vezes você só tem poucos pastos, além do animal estar lá comendo o capim, extraindo os nutrientes da terra, vamos falar assim, e ele tira ali, em vez de ele depositar o cocô dele ali, para ficar no mesmo lugar, ele vai e deposita lá próximo do bebedor, próximo do coxo de sal. Então, isso não é legal. Então, a vantagem do pastejo rotacionado, uma das grandes vantagens, é essa também, pessoal, que você aproveita bem os esterques dos animais. E isso é muito importante, ok? Lá, pessoal, eles entraram no piquete, que já está para sair, e nós vamos colocar eles aqui, ó. Então, eles entraram lá, eu vou fechar esse piquete aqui, e nós vamos colocar com eles aqui, e nós vamos dar uma andada lá, para vocês verem como que está a distribuição das fezes. Aqui, pessoal, que eles acabaram de limpar o piquete, está vendo? Então, já está na hora da gente retirar o gado daqui. Aqui ele ficou, eles ficaram aqui em torno de um dia e meio, viu, pessoal? Aqui, ó, e eles vão entrar nesse daqui, ó. Então, como vocês podem ver, aqui já está um resíduo aqui de 40 centímetros. Eu não gosto de deixar, o bom é que pudesse ficar até 50, mas aqui nós, esse aqui nós deixou até 40. Aqui, pessoal, ó, ali, ali é o próximo piquete, ó. Ó, está vendo? Ele está no ponto, aqui já baixou, pessoal. E esse daqui, nós vamos entrar com o gado aqui, nesse piquete aqui, ó. Onde nós vamos fazer a festa novamente. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu coloquei mais 5 garrotinhos aqui, pessoal. Então, ao invés de ser 30, agora são 35, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, eu coloquei aqueles Nelore ali. Coloquei mais esse garrotinho aqui, ó. Esses aqui entraram no... Aqui dentro, ok? Então, vamos tocar eles. Aqui, pessoal, quero mostrar para vocês a questão das fezes. Importante, o que é bacana do pastel de rotacionado. Olha as fezes, como que elas ficam uniformes. Aí, pessoal, ó, fezes. Ó, fezes, fezes. Ó, fezes, 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 fezes. Ó, pessoal. Olha as fezes, ó. Fezes, tá vendo? Ó. Ó, pessoal. Aqui, ó. Ó. Então, fica tudo assim, pessoal. Bem homogêneo. Então, praticamente, eles fazem todo... Vamos falar assim. Todo o serviço aqui. Eles deixam a maioria do cocô e da urina aqui. Isso é muito importante. Tá, pessoal? Então, isso acaba que... É... Só tem a somar. Então, não podemos desperdiçar. Vamos lá tocar eles. Ó. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, sim. Vamos, sim. Vamos. 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 Bora. Aí, pessoal. Mas vai entrar no piquê de novo. Pessoal, não é lindo ver o gado comendo uma comida saborosa dessa? Um pasto, sou plantador de capim, isso é importante pessoal, olha só, olha o bocado pessoal, olha só que maravilha, é muito bom pessoal, olha. Pessoal, plantador de capim, é isso que nós somos. Então pessoal, essa é a rotina, então todo dia é isso aqui, o gadim come só ponta de capim, então não tem como desenvolver pessoal. Por isso que eu falo, a importância de você ter o manejo em suas mãos, ter o controle. Então, antes de você pensar em formar uma área pessoal, talvez você pense em trabalhar com uma área grande, e aqui você está vendo os módulos meus, aqui são todos pequenos, 1,5, 2,4, 2. Primeiramente, não tem problema, se você tem capital, você pode fazer uma área grande, mas começa com um módulo menor, onde você tenha domínio, onde você começa a treinar a sua equipe, isso é importante. E fazer pessoal, é melhor você fazer uma área menor, mas bem feito, o retorno é muito maior do que você querer fazer, formar muita área, querer preparar muita área e fazer mais ou menos. Não dá resultado pessoal, eu vejo muita gente querer formar as terras, mas quer formar, passa uma grade e tal, mas às vezes nem corrija a terra, mal joga uma adubação. Então, o que acontece? Em breve, 4, 5 anos, tem que mexer no passo novamente. O passo nós temos que pensar o seguinte, é perene, então nós temos que pensar que o capim, nós temos que ter ele para muitos e muitos anos. Não tem que ficar esse negócio de reformando o pastagem não pessoal. Se a gente trabalha com o manejo certo, igual nós temos mostrado para vocês aqui, o capim só tende a permanecer cada dia mais na sua propriedade. E cada dia mais, ele produz mais. E isso resulta em mais leite e mais arrubas produzidas. Tá bom meus amigos? Então é isso aí, aproveite o máximo dos estrumes, do esterco produzido na sua fazenda. Não abre mão disso pessoal. Seja que, como nós mostramos, o passo esteja rotacionado. Nós temos aqui, onde o gado deposita o cocô e o xixi, mas tem a área de descanso. O que eu vou mostrar para vocês aqui, nós reunimos com o trator, a gente pega agora com o trator e faz o lance no passo. Isso é muito importante. Isso, pessoal, faz uma grande diferença na produtividade. Então, se você aproveitar isso aí, você vai estar melhorando o seu solo a cada dia mais. Você estará economizando e você terá uma rentabilidade muito maior. Se você não está aproveitando o esterco de bovinos, do seu gado, da sua vaca, dos seus bezerros aí na sua fazenda, você está deixando de colocar nitrogênio, fósforo e o potássio no seu solo. Isso vai trazer sérias consequências. E uma delas é, você terá que gastar mais com fertilizantes, adubo, para você produzir. Enquanto que terra, com a parte orgânica, está bem equilibrada, onde você aproveita todo o esterco aí do seu solo. Porque, na realidade, quando os animais estão comendo capim, pessoal, eles estão retirando os nutrientes dali. Então, se você não arrumar uma maneira de devolver isso, o prejuízo pode ser grande. Então, fique atento. Tá bom, meus amigos? Então, fica aí um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.